Olá meninas, e hoje eu estou aqui com a presença do Bob Esponja, calça quadrada, não, quer dizer, da Júlia Com a camisa do Bob Esponja horrorosa dela Oi E vocês acham melhor vocês pararem com essa ideia de ficar incentivando a Júlia a fazer compras Grava vídeo de comprinhas, grava vídeo de comprinhas, não tá dando, tô falindo Ah, mentira né gente, no último vídeo de comprinhas da Júlia, nós mostramos que ela comprou só bermuda Muita É, porque tá crescendo, então perde mesmo muita roupa Então a gente comprou só bermuda, então ficaram faltando as blusas E hoje nós saímos, bom, hoje não sei o dia que vai estar esse vídeo, né Mas nós saímos hoje, no dia que eu tô gravando o vídeo E compramos, dessa vez, só blusas pra Júlia Pra fazer par com as bermudinhas que a gente comprou Tá aqui a sacola dela, recheada Então vamos lá, se vocês querem saber o que a Júlia comprou dessa vez Continue assistindo ao vídeo Bom, então vamos ver o que ela comprou A gente começou a comprando uma blusinha pra ela combinar com o shortinho jeans, aquele todo de pedrinha O olho da cara, lembra? Não, aquele que ela tava usando no Natal O de piriguete É, o de piriguete É, como o Natal vai ser na casa da minha mãe, então é muita criança, muita bagunça Então vai bem descontraído, uma roupa bem assim, casual Não vai precisar botar vestido, essas coisas tudo chique não Porque é a maior bagunça mesmo Se joga no chão com as crianças, com meus sobrinhos menores Então tem que ser roupa mais descontraída Então começa lá mostrando É essa blusinha aqui Ela tem mais borboletinhas É uma borboletinha É uma borboletinha É quatro, né? É, são quatro borboletinhas, todas em strass Strass dourado, olha Aí tem essa bolinha maior no meio também, dourado Aproximar só um pouquinho assim Olha, bem linda E ela tem... não é maldíssimo É uma renda É, ela é toda cheia de detalhezinho É, a manguinha dela é assim também, ó De rendinha Achei bem bonitinha E é fresquinha, né? Pra usar no Natal, já que tá mó calor Quanto foi? R$39,90 R$39,90 Então nós compramos na Cole-Cole Que é uma loja que tem aqui perto de casa Agora vamos mostrar umas blusinhas Que nós compramos na Naline Que é uma loja que tem também aqui perto de casa Que tem muita coisa legal Mostra aí Tem essa aqui Ai Arranhei, ó Sempre arranho Pois é Tá escrito Quer nem ler Dream, believe, do E embaixo do quê? Repeat Então Então Sonhe, acredite Faça e repita Ó, que chique Toda trabalhada no inglês Ela é Usa cinza Com uma escrita em Florescente Ah, eu achei bem bonitinha Ela não queria comprar essa não Porque foi Ai, verde com laranja Com cinza Ela não queria comprar a laranja Ah, mas eu falei Mas é verão, né? Tá calor Então se usa essas blusinhas Assim, bem coloridas Bota com um shortzinho jeans E fica bem legal Fica bem casual Pra andar por aí E essa aqui foi quanto? R$29,90 Porque ela nem falou o preço Bem lindinha A maioria é camisetinha mesmo Por causa do calor E tá aí Tudo sem mando Porque aqui tá o calor danado Mostra a próxima Essa aqui Que eu achei um amorzinho Que tá fofa Que tá floral Bem primavera Ela gosta de usar blusas assim Desse estilo Camisetinha assim Coladinha Então tem várias aqui Nesse estilo Essa daqui foi quanto? Ah, essa foi aquele etiqueto Que caiu o preço R$19,99 R$19,99 Próxima Tá cheio de blusinha aqui Vamos correr Pra não ficar um vídeo longo Essa aqui Que tem a bandeira da Inglaterra Um monte de coisa da Inglaterra Mas eu acho que era essa, né? É, essa foi Custou R$14,90 Gente Essa aqui é um pouquinho diferente Da outra Só na parte das costas Ó, que ela é Tipo nadadora, né? Essa daqui é também Mas é um pouco maior Não, é mais camisetinha Essa dali é mais cavadinha Também bem bonitinha Bem fresquinha, né? Pro verão agora Outra Essa aqui Essa aqui a gente cortou Agora que chegou em casa, né? Peguei a tesoura Ficou com raiva Cortei a blusa todinha Eu sei Eu vi essa blusa na loja Nem falei nada Olhei e pechei pra lá Daqui a pouco vem ela com a blusa Vou levar essa A blusa toda rasgada aqui, né? A gente paga caro Com uma blusa que já vem rasgada Quer dizer o quê, né? Tô aqui pra isso, né? Ela também comprou a blusa da Demi E rasgou e cortou depois É, eu customizei a diferença Essa aqui já foi bem fina Essa aqui também é customizada Essa aqui custou R$29,90 Também achei bem bonitinha Achei nada, mentira Mentirosa Mais uma Essa eu gostei Essa eu escolhi Ela nem queria Mas eu peguei e botei Porque eu achei que é bem basiquinha, né? E combina com tudo, assim Pra sair tardinha Durante o dia Até a noite mesmo Com calor Fica em casa, então Pode botar com legging Depois que tiver o tempo mais friozinho Olha, que ela é bem compridinha Ela é como é do nome? Ah, é de malha Não Ah, ela é emullet Isso Emullet, então pode botar depois Com uma legging Com uma jaquetinha Também fica muito bonitinho Quando o tempo ficar mais fresco Então achei bem legal Pra ela sair à noite, ó Também fica bem bonitinha E essa aqui custou R$29,90 R$29,90 É, R$90 Arredondo tudo pra R$90 Essa outra aqui também eu gostei Tá escrito Palm Springs Palm Springs Linda eu achei essa blusa Gente, olha Cara do verão Tá vendo? Palmeiras E olha o detalhe que ela tem nas costas Vira só Olha só que linda Aqui nas costas ela é transparente Não Não É Meio transparente Aqui nessas partes É listrada Aí uma lista é de tecido A outra é transparente Eu achei bem bonito Esse detalhe que ela tem aqui, ó Essa custou R$29,90 também E por último A última blusa É, a última blusa é um conjunto, né? Ela é uma toda floridinha Assim, ó NYC Custou R$39 NYC, pra mim é NYC NYC, né? New York City Nova York Toda florida E vem com essa outra De piriguete assim por cima, ó Que fica caidinha aquilo assim Porque tem menina que sai na rua só com essa Eu já acabei de ver Nada contra Nada contra Gosto não se discute Mas já vi Mas essa aí é pra usar junto Aí bota assim por dentro, né? Aqui, ó Vamos montar aqui o negócio Segura aqui Segura aí Junto Aí bota assim e fica caidinha Tipo isso Porque você faz aquele negócio que faz assim, ó Ai, meu Deus Aí usa assim, ó Com um nó assim na frente, ó Igual a Chiquinha A Chiquinha Não, a Chiquinha O casaco da Chiquinha não é assim nas costas? Trançada? Ela roda ele Fica atrás Fica assim embolado? Eu não vejo Chaves Eu não vejo Chaves Então a Chiquinha usava o casaco assim Então pode ser também uma ideia Só que não, né? Então essa daqui eu falei quanto foi? R$39,90 Aí agora tá toda embolada E por último Não é blusa Mas que ela gostou Que eu queria Tanto que ela comprasse uma sandália Porque tá calor Ela não quer sandália Só quer sapatilha Sapatilha, sapatilha Eu nunca vi Aí comprou uma sapatilha Então mostra a sapatilha É da Beira Rio Comfort Tá mãe 35 Já tá calçando quase igual a mim Mais um E ela vai calçar os meus sapatos Já tô vendo Ainda bem que ela não gosta de sandália Eu tenho um monte de sandália Eu quase não tenho sapatilha E os meus sapatos da minha mãe são bonitas São bonitas Mas são dessa altura Mas são bonitas Eu só vi Quem sabe um dia Até ter emprestado Se ela começar a gostar de usar E souber andar Pra não estragar Foi Ai meu Deus R$69,99 R$69,99 Achei bem bonitinho Saltinho de vovó Que? Saltinho de vovó Que? É porque é todo retinho assim Que as vovó que gostam de sapatinho assim Minha vó usa assim É então A gente vai colocar sapato de vovó E aqui ó Tem esse detalhe aqui na frente Tipo uma fivela Mas muito bonitinho Ela é toda confortável Toda postuadinha Não é à toa que é beira Rio Comfort Né? Eu Vocês estão prontos? Estamos, capitão! Então meninas Esse foi o vídeo De comprinhas da Júlia Mais uma comprinha no mês E acho que ainda vai ter mais vídeo De comprinhas da Júlia Porque ainda faltou uma blusa Pra usar no ano novo Com aquele shortinho branco Que eu mostrei no vídeo E não sei se a gente ainda vai comprar Mais alguma coisa Me pediram também vídeo Pra gravar um vídeo Mostrando os presentes de Natal Que a Júlia vai ganhar Não sei se vai ganhar também ainda Se ela ganhar algum Eu gravo Tá, gente? Vamos ver Vamos ver Porque esse é também Se for pouquinha coisa De repente eu junto Um vídeo de comprinhas Que vai ser Agora com certeza Vai ser pouca coisa A gente junta tudo E grava um outro vídeo Uma vez Só em janeiro Comprinhas e presentes Tipo assim Só pra ter mais vídeos com ela Que eu sei que vocês gostam Então espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de clicar aqui embaixo No gostei E se inscrever aqui no canal Isso mesmo Então pode esperar Que vai ter um monte de vídeo Com a Júlia ainda aqui no canal Não se esqueça de dar uma passadinha Lá no blog Pra conferir todas as novidades Que tem por lá Se quiser acompanhar a gente Nas redes sociais No caso no Instagram Ou no Twitter Não sei se é diferente O seu O meu é O meu é tudo a mesma coisa O dela é complicado Não vou deixar o Instagram Aqui embaixo Pra vocês seguirem Aqui Então beijos meninas E até o próximo vídeo Tchau